Há quase 24 horas, equipes da Sabesp tentam restabelecer o abastecimento de água em parte da Zona Leste. 13 bairros foram prejudicados pelo rompimento de uma adutora em Vila Prudente. Uma cratera se formou no cruzamento da rua Domingos Afonso com a rua João Evangelista. Um carro chegou a cair dentro do buraco. Cerca de 80 mil pessoas ainda estão sem água. O dono desta loja de tintas calcula que o prejuízo com a enxurrada tenha sido de quase 5 mil reais. A grande perca foi na parte elétrica e materiais de pintura, tintas e acessórios de pintura, entre eles pincel, rolo e parte elétrica, parte de tomadas e interruptores. Essa foi a maior perca nossa. A casa de Dona Selma fica a menos de 50 metros da adutora. O barulho assustou toda a vizinhança. Eu pensei que estava chovendo com o barulho. Falei, puxa, está chovendo demais. Eu saí, a água já estava vindo para cá, a gente, sabe, já foi aquele sufoco, fiquei muito nervosa. Estourou lá em cima na Domingos Afonso e veio descendo tudo. E as coisas começaram a boiar, né? Não sei o quê. Meu filho correu, tirou o carro da garagem e graças a Deus conseguiu. O mar de lama invadiu toda a garagem. Só para a gente ter uma noção, o nível da água chegou a quase 2 metros de altura, como a gente pode perceber por essa marca na parede da garagem. E toda a coleção de selos que tinha aqui foi perdida depois do rompimento da adutora. As caixas guardavam mais de 50 anos de história. Eram selos postais antigos que a família comercializava. Tudo organizadinho do meu marido, que ele trabalha com isso na internet, cédulas que ele vende na internet. E isso que a gente fazia. Quem trabalha e mora na região diz que não é a primeira vez que isso acontece. A infiltração na Quina Domingos Afonso é frequente. Já é a segunda vez no quarteirão que acontece esse acidente. Na rua já é a terceira vez, entendeu? E vai acontecer mais vezes. Isso é só o começo, porque a Domingos Afonso é um queijo suíço, né? Cheio de buraco. O problema daqui é que passa muito caminhão pesado, principalmente com bobinas de alumínio. Então o peso é muito grande. Tem um desvio, mas eles não desviam daqui. Tem uma outra rua que eles deveriam subir, mas eles sobem por aqui. E aí vai rompendo, acaba ficando muito peso e acaba rompendo a adutora. Esse vídeo, feito ontem por dona Ionara, mostra o momento em que a água toma conta da rua. Eram sete da noite. As equipes da Sabesp tentaram controlar o vazamento durante todo o dia. Antes de trocar a adutora, é preciso colocar vigas de aço para evitar que a terra deslize. A previsão é de que a tubulação seja trocada ainda esta noite. De acordo com a Sabesp, os serviços de reparo devem ser concluídos até meia-noite. Já o abastecimento deve voltar ao normal durante a madrugada. A companhia também informou que está prestando assistência às pessoas afetadas e que vai fazer o ressarcimento dos prejuízos.